Salve galera, meu nome é Fagner Se inscreva lá no canal e deixe seu like lá Quem não me conhece, entendeu? Você pode estar se inscrevendo e deixando seu like lá Ultimamente, esses dias não teve como eu gravar os jogos pra vocês Mas eu vou estar gravando jogos novos pra vocês E eu agradeço muito a todas as pessoas que se inscreveram lá e deixaram seu like lá Vou botar muitos jogos novos, atualizados também E vou estar explicando também e falando sobre qualquer tipo de coisa E vocês podem deixar seus comentários lá também Tá bom? E deixe seu like lá, beleza?